Quais Olimpíadas este mascote participou? E quando este aqui apareceu, hoje você vai ter que responder em quais Olimpíadas o mascote fez parte. Preparado? Então já deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. E se acertar tudo, deixa a hashtag Platinei nos comentários. Vamos nessa! Número 1. O Vinícius é de quais Olimpíadas? Ele é dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. E onde fica o Rio de Janeiro? Ele fica no Brasil. Número 2. As friges são de quais Olimpíadas? Elas são dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Você sabe onde fica Paris? Fica na França. Número 3. O Vinícius é de quais Olimpíadas? Ele é das Olimpíadas de Londres de 2012. Onde fica Londres? Ela fica na Inglaterra. Número 4. O Vinícius é de quais Olimpíadas? Ele é das Olimpíadas de Atlanta de 1996. E onde fica Atlanta? Ela fica na Geórgia. Número 5. A Big Duin Duin fez parte de quais Olimpíadas? Ela é dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2022. E em que país fica Pequim? O Vinícius é de quais Olimpíadas? Ela fica na China. Número 6. O Colbi é de quais Olimpíadas? Ele é das Olimpíadas de Barcelona de 1992. Onde fica Barcelona? Barcelona fica na Espanha. Número 7. Em quais Olimpíadas o Pand apareceu? Ele apareceu nas Olimpíadas de Buenos Aires de 2018. Número 8. E em qual país fica Buenos Aires? Fica na Argentina. Número 8. O Coati e a Amiga são de quais Olimpíadas? Eles são das Olimpíadas de Vancouver de 2010. E onde fica Vancouver? A cidade fica no Canadá. Número 9. O Miraitoa fez parte de quais Olimpíadas? Ele fez parte dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Onde que fica Tóquio? Fica no Japão. Número 10. Em quais Olimpíadas o Neve e a Gris participaram? Eles participaram das Olimpíadas de Turim de 2006. E em qual país Turim fica? Deixa o like se você gosta de Olimpíadas. Fica na Itália. Número 11. De quais Olimpíadas eles são? Eles são das Olimpíadas de Salt Lake City de 2002. E onde fica Salt Lake City? Fica nos Estados Unidos. Número 12. Em qual Olimpíadas o Febos e Atena participaram? Eles participaram dos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004. Você sabe onde fica Atenas? Fica na Grécia. Número 13. Em quais Olimpíadas a Misha apareceu? Foi nos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980. E onde fica Moscou? Moscou é da Rússia. Número 14. O Lyon e a Merle participaram de quais Olimpíadas? Eles participaram dos Jogos Olímpicos de Singapura de 2010. E onde fica Singapura? Fica em Singapura. Uai. Número 15. Quais Olimpíadas estes mascotes participaram? Eles participaram das Olimpíadas de Nagano de 1998. E onde fica Nagano? Comenta aqui embaixo qual país você está torcendo. Fica no Japão. Número 16. Em quais Olimpíadas eles participaram? Eles participaram dos Jogos Olímpicos de Sydney de 2000. Qual é o país de Sydney? É da Austrália. Número 17. Em quais Olimpíadas o Sam apareceu? Número 17. Em quais Olimpíadas o Sam apareceu? Ele apareceu nas Olimpíadas de Los Angeles de 1984. Em qual país fica a cidade de Los Angeles? Ela fica nos Estados Unidos. Número 18. Quais Olimpíadas estes mascotes apareceram? Foi nas Olimpíadas de Pequim de 2008. E qual destes pontos turísticos é de Pequim? São as Muralhas de Badalim. Número 19. Em quais Olimpíadas o Waldir apareceu? Ele apareceu nas Olimpíadas de Munique de 1972. E onde fica Munique? Fica na Alemanha. Número 20. Quais Olimpíadas a Ioday apareceu? Foi nos Jogos Olímpicos de Lousane de 2020. Qual é o país da cidade de Lousane? Se inscreva para ver mais vídeos. O país de Lousane é a Suíça. Número 21. O Sooran fez parte de quais Olimpíadas? Ele fez parte dos Jogos Olímpicos de Pyeongchang de 2018. E onde fica Pyeongchang? Fica na Coreia do Sul. Número 22. Quais Olimpíadas o Odori apareceu? Ele apareceu nos Jogos Olímpicos de Seul de 1988. Você sabe qual é o país de Seul? Fica na Coreia do Sul também. Número 23. De quais Olimpíadas o Buku é? Ele é dos Jogos Olímpicos de Saraverro de 1984. E onde fica Saraverro? Fica na Bósnia e Herzegovina. Fica na Bósnia e Herzegovina. Número 24. E onde fica Laila Hammer? Fica na Noruega. Número 25. Em quais Olimpíadas o Rony fez parte? Ele fez parte das Olimpíadas de Lake Placid de 1980. E onde fica Lake Placid? Fica nos Estados Unidos. Parece que acabou. Conseguiu acertar tudo? Te espero em um destes dois vídeos aqui do lado. Fica na Bósnia e Herzegovina.